Fibromialgia e atividade física, será que o exercício físico ajuda esses pacientes? Confere esse vídeo até o final que a gente vai conversar melhor sobre essa patologia e também, óbvio, sobre atividade física. Muito prazer, meu nome é Pablo Barben, sou fisioterapeuta especialista em fisioterapia esportiva e especialista em neurociências do movimento humano. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um conteúdo que recentemente eu estava dando uma palestra e me perguntaram, uma acadêmica de fisioterapia me perguntou sobre fibromialgia e atividade física. E isso é uma pauta que o relato dela sobre a sua mãe é um conteúdo muito importante a gente trazer aqui porque pra muitas pessoas encarar atividade física, principalmente com paciente com fibromialgia, é muito delicado. A gente precisa ter uma certa empatia e também muita paciência e, óbvio, conhecer a patologia. Mas antes de nós darmos sequência no conteúdo desse vídeo, para o que você está fazendo, se inscreva no nosso canal aqui embaixo, ativa o sininho de notificação que toda vez que a gente trouxer um vídeo novo, um conteúdo novo, você vai ser notificado pelo YouTube. Ou seja, todo santo dia você vai receber uma notificação que temos conteúdo novo. Pra você que é leigo, pra você que é profissional de educação física, da fisioterapia, enfim. Nosso objetivo aqui é passar conhecimento, passar informação pra vocês, pra que a gente tenha uma sociedade mais, qual a melhor palavra? Uma sociedade mais esperta sobre o que é falado por aí. A gente sabe que muitas pessoas vão no Google procurar as coisas e o Google já dá ali uma unha encravada e já te mata em dois dias, né? Então, o nosso objetivo aqui é conhecimento baseado em evidências. Então, faz esse passinho aí, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificação. E aproveita também, pega o teu celular depois desse vídeo, pra não perder, porque eu sei que vocês vão pra lá e eles esquecem depois de voltar. Nos siga no Instagram, arroba FizioWorkRS. Também me segue lá no Instagram, arroba Pablo Barber. A maior satisfação pra gente é ter vocês conversando com a gente nas nossas mídias sociais. Certo? Compartilha também esse vídeo depois com pessoas que você saiba que tem a patologia ou profissionais que precisam saber mais sobre essa patologia. Certo? Deixa eu tomar meu café aqui. Então, galera, o que a gente precisa, quando a gente fala sobre fibromialgia, o que a gente precisa saber? É uma patologia que ela causa dor, certo? Então, ela é uma síndrome muito complexa, que ela tem uma origem ainda desconhecida. Ou seja, ninguém sabe por que ela vem, ela vem do nada. Tem muitos estudos sobre a fibromialgia, certo? Então, ela é caracterizada por uma dor crônica e generalizada, que acaba... tem lá o teste dos pontos, né? Que é os tender points, que a pessoa vai referir dor em determinadas regiões. Mas a gente sabe que o paciente com fibromialgia tem dor em todo o corpo, apresenta uma fadiga muscular, também tem distúrbio de sono, ansiedade e também uma incapacidade funcional. Por que que isso, né? Quando a gente pega esses pontos da patologia, o que que é muito, vou dizer, simples da gente pensar? Se a pessoa tem dor, né? O que que essa pessoa com dor apresenta? Ela vai deixar de se movimentar. Por quê? Movimento na cabeça dela causa dor. Então, ela vai pensar que aquilo ali sempre vai causar dor. Então, ela para de se mexer. É ruim. Nosso corpo, ele foi feito para se movimentar, certo? Então, essa pessoa, ela não faz um fortalecimento. Logo, qualquer esforço gera fadiga. Essa pessoa, na hora de dormir, por que que apresenta distúrbio de sono? Baixa qualidade de vida, baixa expectativa, né? De uma qualidade de vida. Ou seja, na hora que ela chega para dormir, cabeça pensa, tive dor hoje, não consegui fazer nada. E aí vem o quê? Ansiedade. Será que amanhã vai ser melhor? Como é que vai ser a dor? Então, e também, quando a gente pega tudo isso, eu vou um pouquinho mais além, né? Porque quem me acompanha aqui sabe o quanto eu falo de saúde mental. É um passo. Todo esse combo aqui é um passo para a depressão. Por quê? A pessoa deixa de fazer suas atividades que gosta, né? Por dor. Deixa de ir na rua por dor. Deixa de fazer uma caminhada no parque porque sente dor. E a dor, né? Quando a gente fala em dor, a gente sabe que ela é real potencial. Ou seja, eu posso aumentar essa dor. Eu bati. Ai, doeu. Ah, tá doendo pra caramba, meu Deus do céu. É muito da mente também. Óbvio, um paciente com fibromialgia tem dor. Não tô dizendo que não. Não confundam as coisas. Mas é muito importante a gente saber disso. E aí vem a grande sacada, né? Como eu falei pra vocês, eu estava dentro desta palestra, dando a minha palestra. E a ouvinte lá, acadêmica, me perguntou, me relatou que a mãe dela fibromialgia e o que era indicado fazer, se é atividade física. E é óbvio que eu falei que sim, atividade física é sem dúvida alguma para todo ser humano. Deve fazer atividade física que for, dentro das suas limitações, buscando suas superações. Enfim, atividade física sempre. Por que que eu disse? Sem ser um especialista em fibromialgia, eu disse isso. Porque atividade física, ela proporciona uma melhora, né? Da nossa... Eu uso muito essa palavra, casca mental. O que que é uma casca mental? Uma casca é um... A gente aguenta mais porrada, entendeu? Quando eu vou fazer minha corrida, tá? Vou fazer minha corrida, eu vou lá e corro... Todo dia eu consigo correr, vamos pensar, cinco quilômetros. E aí um dia eu quero correr oito, nunca corri oito. Eu passo daquilo ali, eu creio uma casca. Tipo, eu sou capaz. Então, dentro da atividade física, um agachamento. Você vai lá fazer um agachamento primeiro só com a barra. As dez repetições, você sofre, depois chega um ponto ali que tá ok. Você bota dez de cada lado, você vai lá e começa a criar adaptações mentais que você consegue fazer, você consegue suportar. E isso, pra um paciente com fibromialgia, é muito importante. Porque a gente acaba mostrando pra ele que ele é capaz de fazer as suas atividades e que ele consegue superar. Óbvio que a gente precisa entender essa dor do paciente. E aí entra outro ponto muito importante, que eu gosto sempre de falar pra vocês. O trabalho multiprofissional. Eu não sou psicólogo, mas eu entendo bastante sobre o comportamento humano. Por quê? Porque eu estudo, mas eu não vou fazer uma psicoterapia. Isso aí é o psicólogo que faz. E aí é muito importante a gente ter um trabalho com o psicólogo, certo? Então, o fisioterapeuta, o profissional de educação física, seja qual for, ou os dois, precisam ter profissionais da psicologia pra indicar esses pacientes. Seja um psicólogo especialista em dor, em comportamento humano, cara, o que for. E aí eu sempre digo, né, é bom a gente ter uma lista de profissionais. Eu tenho psicólogo pra cada tipo de pessoa, né, eu tenho nutricionistas pra cada tipo de pessoa. A pessoa que quer emagrecer, a pessoa que quer hipertrofia, a pessoa que quer uma coisa mais holística. Eu preciso saber disso, porque mesmo que eu não vá... Na verdade, eu vou, eu acredito nas pessoas que eu oriento. Mas mesmo que eu, tá, eu acho que isso daqui não é o melhor caminho, então eu não vou indicar. Então é muito importante a gente saber, né, pra qual tipo de pessoa, qual público. Eu atendo vários públicos, então eu preciso saber. Eu tenho idoso, eu tenho atleta, eu tenho pessoa comum que quer emagrecer, eu tenho pessoa comum que quer ganho de massa. Tem pessoas que buscam só por qualidade de vida e acabam buscando... Tão passando por situações que eu preciso indicar um nutricionista, um psicólogo. E sempre esse trabalho multiprofissional faz diferença. E aí, né, vem muito uma parte que é muito importante. Nós, profissionais, trabalhamos com pessoas. Isso pra todas as áreas. Empatia e paciência. Por que empatia e paciência, Paulo? É simples. A pessoa que apresenta a dor, ela vai se queixar. Ela é queixosa. E todo dia ela vai se queixar de uma dor. E todo dia ela vai relatar basicamente a mesma coisa pra você. Que ela não tá conseguindo fazer, que a vida tá um saco, né? E isso é uma das características da doença. Então a pessoa perde qualidade de vida. Ah, eu não gosto de trabalhar com esse público. Cara, próximo, entendeu? Não te apega por questões financeiras a um tratamento. A gente precisa promover qualidade de vida as pessoas. A gente precisa promover saúde. Então, pensa de uma forma mais humanizada no teu atendimento, na tua aula. Por que que eu vou atender uma pessoa que eu não gosto de estar atendendo? Passa pro próximo, certo? Então, paciente com fibromialgia pode e deve sim fazer atividade física orientada, resistida, com carga. Então a gente pode e deve. E aí vai musculação, conseguir botar num crossfit, num box de treinamento funcional. Levar esse paciente pra caminhar, ver coisas diferentes, distrair aquela cabeça ali. Porque é muito comum o paciente chegar, o aluno chegar e tá pensando Ah, não vou conseguir porque vai doer. Ah, vai doer, vai doer. E aí vem a nossa paciência. Calma, calma, respira. Olha pra mim. Aí você acha a sua forma de comunicação com ele, de acalmar ele, trazer ele pra você. Não ter essa distância, paciente aqui e eu aqui. A gente cria uma lacuna, né? Cria uma lacuna aqui que, tipo, ah, não consigo tocar. A gente tem que conectar com o aluno e com o paciente. Então é muito importante a gente ter paciência e empatia. Entender que aquele caso ali é um caso. E aí, não sei vocês, mas eu gosto muito de trabalhar com resultados. Eu preciso, se eu pegar um paciente com fibromialgia, eu preciso dar um jeito de melhorar ele. E aí eu vou achar formas e mais formas de trazer ele pra mim, de entender melhor ele e de dar o melhor treinamento pra ele. Bom, se esse exercício realmente sente muita dor, qual exercício semelhante em outra angulação que ele faz e consegue o mesmo resultado? Um agachamento é um agachamento. Mas a gente consegue várias formas de fazer um agachamento. Pode ser num pilates, pode ser, enfim, em pé X. Cara, tem várias formas. É só pensar o que eu preciso fazer, como eu faço. Lembrando, ele precisa movimentar o corpo. Ele precisa de força, ele precisa ter uma musculatura forte. Então, a gente não pode pecar em não fazer. As pessoas nos buscam por isso. E aí, vem aquele velho papo que eu sempre trago. Por que a gente consegue ser valorizado, ter resultados legais com os pacientes? Porque a gente sabe o que tá fazendo. Então, vai ter muita pessoa, muita gente aí, muito profissional, que chega os pacientes e fica, ah, cara, não sei o que fazer. Ah, faz isso aí. Ah, deixa então. E a pessoa não tem resultado. E aí, eu falo aqui, a fisioterapia não funciona, a educação física não funciona. Eu chego numa sala de musculação e ninguém me dá bola. E, de fato, né, porque as pessoas não estão muito interessadas. Só que, quem quer ser bom, precisa se capacitar. Quem quer ser meio díocre, fica meio díocre. Então, a gente precisa ter empatia pelas pessoas, não é apenas atender os atletas. Pô, seria legal atender, que nem eu, atender o Michael Phelps, o Zayn Bolt, atletas de alto rendimento, o Messi, o Cristiano Ronaldo. Da hora, cara, não é minha realidade. Na realidade, é de apenas alguns profissionais conseguiram chegar nesse nível. Por estarem lá. Não que eu não seja capaz, não que você não seja capaz. A gente só não teve a oportunidade de estar perto deles. Mas a gente atende público normal. E é isso que eu quero falar pra vocês. Então, a gente precisa dar o melhor pro público normal, porque a gente consegue ser valorizado. A profissão, ela é valorizada. É só a gente saber se posicionar. Eu sou valorizado, porque eu me posiciono bem. Você pode ser valorizado, se você se posicionar não é bem. Certo? Acho que mais do que falar sobre quais exercícios passar, a gente entender como é a patologia e as ferramentas que a gente tem. E, bum, fazer um baita trabalho. Paciente com fibromialgia, cara, é muito legal. Eles melhoram muito, eles se sentem melhor. E isso só depende da gente, como profissionais, como seres humanos. Certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Deixa aqui seu comentário sobre o que você achou desse vídeo aqui. Porque pra nós é muito importante, pra mim é muito importante, quando eu trago esses assuntos aqui. Como eu falei, isso foi de uma palestra que eu tava dando, que veio esse tema. É de conversa na rua que vem os temas. É de pessoas que me mandam mensagem no Instagram que vem os temas. Então, muito importante vocês comentarem aí. E compartilha com profissionais de educação física, de fisioterapia, psicologia. Enfim, as áreas precisam de estarem unidas. Compartilhe esse conteúdo aí o máximo, que é uma troca que a gente faz. A gente traz conhecimento, vocês espalham eles pra nós. Certo? Como eu falei pra vocês, sigam o nosso canal aqui do YouTube. Ative o sininho de notificações. E no Instagram, vai lá e segue. Arroba Pablo Barber e arroba FisioWorkRS. É a maior satisfação. Tô sempre lá no Instagram, bem disponível pra falar direto. Recebo mensagem como correr, como iniciatividade física. É muito legal, gosto bastante de fazer isso. Então, vamos lá, vamos conversar mais. Vamos nos unir. E pensar mais em saúde, em qualidade de vida, saúde mental. Que é isso que a gente precisa cuidar nos dias de hoje. Certo? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!